Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E já vou adiantando, se é a tua primeira vez aqui no meu cardume me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os teus amigos, porque toda vez que tu me ajuda a fazer esse canal crescer, tu deixa esse projeto mais forte, e esse projeto ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, tá? Então eu conto com a tua ajuda, tranquilo? E assim, tu tá chegando aqui hoje num dia especial, que é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão, ei, hoje é dia da gente falar sobre fisiologia, e não é qualquer sistema não, viu? Hoje é dia da gente falar sobre o sistema endócrino, hormônios, glândulas, eu sei que é o terror de muita gente aí nessas provas por aí, tá? Então, presta atenção nessa questão aí, prepare o caderno e o lápis, olha o que ela tá dizendo, o hormônio ADH atua sobre os túbulos genais, promovendo a absorção de água do filtrado glomerular, a deficiência na secreção desse hormônio faz com que a pessoa produza, vamos lá, vamos pro parte, galera é o seguinte, esse hormônio é chamado de ADH porque ele é o hormônio antidiurético, tá? Algumas pessoas também chamam o ADH de vasopressina, vocês podem encontrar em algumas provas por aí, o hormônio ADH sendo chamado de vasopressina, qual é a primeira coisa que eu preciso que vocês não esqueçam? É o local de produção dele, lembrem que esse hormônio é produzido no hipotálamo na cabeça, ele é produzido no hipotálamo da cabeça, muita gente pensa que ele é produzido na neurohipófise, porque o que que acontece? A gente tem uma glândulozinha na cabeça chamada de hipófise, e essa hipófise tem duas partes, tem a parte da frente, que é chamada de adeno hipófise ou hipófise anterior, e tem a parte de trás, que é a hipófise posterior ou neurohipófise, mas aí o que que a galera esquece? Que a parte de trás, que é a neurohipófise, ela é uma parte, ou seja, é uma região da glândula que ela não consegue produzir hormônio, ela não consegue produzir hormônio, mas ela guarda e secreta, porém, os hormônios que ela guarda e os hormônios que ela secreta vem do hipotálamo, o danado do hipotálamo produz o ADH, produz a ocitocina e manda pra neurohipófise guardar. De acordo com a necessidade do corpo, a neurohipófise vai liberando esses hormônios, e um desses hormônios é o danado do ADH ou antidiurético. Como a questão está dizendo, o danado do hormônio antidiurético vai bater lá nos túmulos dos néfrons, porque vocês têm que lembrar que dentro de cada rim eu vou ter milhares de néfrons, que são estruturas responsáveis pela filtragem do sangue e produção de urina. É como se dentro de cada rim eu tivesse milhares de pequenos filtros que vão filtrar o sangue pra produzir a urina. Aí o que que acontece? Quando o sangue é filtrado, uma parte do líquido do sangue vai passar pra dentro do néfron, que é o que a gente chama de filtrado glomerular. Esse filtrado glomerular, ele vai passear pelo néfron, e nesse passeio, tudo que presta pro corpo vai voltar pro corpo, e o que não presta vai embora junto com a urina. Mas aí o que que acontece? O problema é que quando acontece essa filtração, quando você forma o filtrado glomerular, o filtrado glomerular tem muita água, e geralmente a gente não pode urinar toda essa água, porque senão a gente corre o risco da desidratação. Aí o que que acontece? No último túbulo, na última parte do néfron, que é o que a gente chama de túbulo proximo, ou melhor, túbulo distal, lá no último túbulo, que é o túbulo contornado distal, o danado do ADH vai sair lá da cabeça e vai bater lá nesse túbulo. E quando o ADH bate nesse túbulo, ele vai dizer, ei, a água pode voltar pra cá, viu? Aí sabe o que que ele faz? Ele puxa a água pra dentro do corpo, pra que a gente não urine exatamente água em excesso, pra que a gente não corra o risco da desidratação. Por isso que ele é chamado de antidiurético, porque ele diminui a quantidade de água da urina. Porém, se ele trabalha pra diminuir a quantidade de água da urina, se você tiver uma deficiência de ADH, você concorda comigo que a partir do momento que o ADH não trabalha, a água que vai chegar no final do néfron vai embora. Então você vai aumentar o volume da urina, você vai aumentar a diurese. A partir do momento que você aumenta o volume da urina, a pessoa vai começar a produzir muita urina. E um detalhe, como essa muita urina vai ter muita água, então a concentração dessa urina vai ser baixa, porque vai ter muita água, e a concentração, ou seja, os solutos vão diminuir muito, porque você vai ter muito mais água do que o soluto. Então vai ser muita urina, pouco concentrada, porque ela vai estar com uma grande quantidade de água. Logo, o gabarito dessa questão, só pode ser gabarito letra B, muita urina com baixa concentração de excreção. Por que baixa concentração? Porque você vai ter muita água. Agora tem um detalhe, tá? Cuidado que esses casos recebem o nome de uma doença, que é chamada de diabetes insípidos. Cuidado que as pessoas que não produzem ADH e tem problema de urinar muito mais do que o normal, essas pessoas vão sofrer de uma doença chamada de diabetes insípidos. Que essa pessoa vai ter... O grande risco dela é morrer por uma desidratação. Agora eu sei que essa palavra... Eu sei que o nome dessa doença é um nome muito comum. Que é a diabetes... Aí você lembra logo da diabetes do açúcar. Mas lembrem que a diabetes do açúcar é a diabetes mellitus. A diabetes por falta de ADH é a diabetes insípidos, tá? E assim, por mais que os nomes sejam muito parecidos, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Lembrem que a diabetes mellitus é o excesso de açúcar no sangue. A diabetes insípidos é a falta de produção de ADH. Por causa disso, você vai ter um aumento no volume da urina, correndo o risco da desidratação. Tranquilo? Beleza? Então é com isso que a gente fecha mais uma aula aqui no Cardume, tá? E assim, se tu gostou, não esquece, viu? Se inscreve aí no canal, porque eu quero te ver aqui, menino. Ei, menina! Nas nossas próximas aulas aqui no Cardume, tá? Beijo no coração, viu? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho